Tenho provas de que Bolsonaro está mentindo ou está profundamente enganado ou estão fazendo a cabeça dele e dele e do Eduardo Bolsonaro sobre os projetos que ele mesmo mandou como parte do acordo com os deputados e com os senadores pra votar e pra manter o veto no orçamento pra tirar as emendas de relator ou pra diminuir as emendas de relator. E isso eu digo com muita transparência com vocês, porque primeiro eu vou trazer aqui pra vocês os PLNs que o governo mandou e demonstrar pra vocês que efetivamente sim, o que o Bolsonaro, o que o Eduardo Bolsonaro estão espalhando é mentira, tá profundamente equivocado, tá profundamente errado e mais do que isso, o governo sim manda aqui pra cá, pra Câmara dos Deputados, pro Senado Federal, aliás, isso é público, basta você, e aí eu desafio você que tá me assistindo, abrir a agenda pública do ministro general Ramos, que é o responsável pela articulação política. Você vai lá ver na agenda pública dele os encontros com o presidente Davi Alcolumbre, com o presidente Rodrigo Maia e ontem, né, a reunião do presidente Davi Alcolumbre com o presidente Jair Bolsonaro. Então, tudo isso é público, está às claras e agora confirmado com os três projetos que Jair Bolsonaro mandou. Qual que é a narrativa que tá sendo vendida pelo governo? A gente não fez acordo nenhum, a gente não abriu mão de nada, né, Ah, o Renan Calheiros do nada teve um surto de republicanismo, de patriotismo e decidiu manter o veto do Bolsonaro, né, o MDB inteiro decidiu do nada e votar, e diversos partidos, PP, PR e DEM, do nada decidiram votar pra manter o veto sem acordo nenhum, porque eles entenderam que era melhor pro Brasil e não sei fazer acordo nenhum com o Bolsonaro e decidiram seguir o Bolsonaro do nada, né. Cheira no mínimo estranho essa história, não cheira? Pois é, vamos contar pra vocês o que efetivamente aconteceu. O governo tá falando que não teve acordo nenhum e que, na verdade, o entendimento, né, que eles não falam acordo, o entendimento alcançado foi de que todos os anos o governo faz uma estimativa da receita, do quanto ele vai arrecadar. Aí o que o Bolsonaro tá dizendo é que o entendimento é o a mais, né, caso o governo arrecade mais do que aquilo que ele previu que arrecadaria, aí o Bolsonaro vai mandar um PLN, um projeto aqui pro Congresso Nacional, pra liberar esse dinheiro e esse dinheiro ser indicado pelo relator. E aí isso tudo seria uma grande jogada de mestre do Bolsonaro, porque ele incentivaria os deputados a votar as reformas pro país crescer. O país crescendo, a gente teria uma arrecadação maior do que aquela esperada pelo Ministério da Economia, com uma arrecadação maior teria a emenda de relator e todo mundo sairia ganhando. O Bolsonaro aprovaria esses projetos, o país cresceria e teria a emenda de relator pros deputados fazerem as suas indicações orçamentárias. Primeiro ponto é que isso é mentira, não existe nenhuma previsão em nenhum dos PLNs, nem no PLN 2, nem no PLN 3, nem no PLN 4, que o governo mandou, que preveja o uso de excesso de arrecadação, de arrecadação não esperada, como emenda de relator. Isso simplesmente não existe. Não sei quem contou isso pro Jair Bolsonaro, pro Eduardo Bolsonaro, mas isso não existe em lugar nenhum. Eu tô aqui com todos os PLNs aqui na mão e posso mostrar, aliás, vou mostrar pra vocês, colocar o link na descrição, colocar a imagem pra vocês, a mesma coisa, vou colocar os links aí, colocar a imagem, muito mais fácil. Aliás, clica aqui, vou colocar os links aqui dos 3 PLNs pra vocês acessarem e vocês vão ver que não existe nenhuma previsão. Aliás, eu não vou expor aqui o servidor, o consultor do Ministério da Economia pra quem eu perguntei. Uma das pessoas que eu consultei foi uma pessoa do próprio Ministério da Economia, uma pessoa diretamente ligada ao Paulo Guedes. Eu perguntei sobre esse discurso do Eduardo Bolsonaro e do Jair Bolsonaro. As palavras do consultor foram as seguintes, e eu não vou expor, claro, pra ele não sofrer retaliação. O que eles estão dizendo não tá nem errado, porque pra estar errado precisa melhorar muito. Exatamente isso que foi falado. Não tem história nenhuma de pegar excesso de arrecadação e investir, mesmo porque o maior interesse dos parlamentares na emenda de relator é executar essa emenda antes das eleições pra beneficiar os seus candidatos à prefeitura e seus candidatos à vereança. Então não faria sentido esperar até o final do ano pra saber se arrecadou mais pra depois indicar a emenda de relator, como é o que o Bolsonaro escreveu. Eu vi o Bolsonaro escrevendo no Facebook e como tá no vídeo que o Eduardo Bolsonaro tá divulgando. O que o governo... Qual que era a discussão sobre o seu amendo? Aliás, outro ponto. Falaram que o governo primeiro tinha 80 bilhões pra investir, e aí passou pra 50 bilhões, tirando os 30 bilhões de emenda de relator, e agora voltou os 30, então o governo tá com 80, que era o planejamento inicial. Outra mentira. O governo, na verdade, tem 130 bilhões de reais de despesa discricionária. Não é nada desses 80 bilhões. 80 bilhões está agora tirando o dinheiro da emenda de relator. E isso está dentro dos PLNs 2, 3 e 4 que fazem esse remanejamento de orçamento. Ah, mas saiu na imprensa aí que já teve uma transferência aí de 10 bilhões de reais da emenda de relator pro dinheiro do governo. É uma meia-verdade. Isso porque esses 10 bilhões que foram tirados da emenda de relator são de despesa de custeio. É o que você gasta no dia a dia pra comprar material escolar, pra comprar gás, pra comprar remédios, etc. Não é investimento, não é obra que você inaugura. Então já é um dinheiro que não ficaria nas mãos do relator e não seria utilizado eleitoralmente nem pelo relator, nem pelos líderes que indicam esse orçamento de nenhuma maneira. Isso aí é uma vitória de pirro, na verdade. Porque você tem, é uma falsa vitória, porque você tem basicamente o dinheiro que estava sobre um nome passou a estar sobre outro nome. Mas é o mesmo dinheiro indo pro mesmo lugar. Não tem diferença absolutamente nenhuma. O governo continua garantindo emenda de relator. Porque parem comigo pra pensar. Se o governo vetou emenda de relator e a gente manteve o veto, pronto, tá resolvido. Não vamos dar emenda nenhuma pro relator, já que o governo não fez acordo. Não vamos dar emenda nenhuma pro relator e acabou. Se acabou, por que o governo teve que mandar três projetos aqui pro Congresso Nacional pra voltar a impositividade da emenda de relator? Atenção, o texto que o Bolsonaro assinou, Jair Bolsonaro, reconhece e dá em positividade a emenda de relator e garante pelo menos 15 bilhões pro relator oficiar e executar como ele bem entender. Que, aliás, é uma coisa absolutamente inconstitucional. Não existe isso de um deputado controlar nem que seja um bilhão de reais quanto mais 15. Isso é inconstitucional. Em sendo aprovado um negócio desse, eu pessoalmente vou trabalhar pra que algum partido político entre com uma ação direta de inconstitucionalidade e derrube isso no Supremo Tribunal Federal, porque é inconstitucional. O orçamento precisa passar pelo processo de transparência. E o processo de transparência se dá na votação na comissão mista de orçamento. Um deputado controlar o orçamento via ofício é flagrantemente inconstitucional a ponto de você pedir uma liminar e o ministro conceder na hora. E mais do que isso. Não estou só falando Ah, mas tá discursando e tal, mas não faz nada em relação a isso. Estou apresentando três emendas à proposta aos três projetos de Jair Bolsonaro, fruto do acordo que ele fez com o Congresso Nacional. Há acordo sim com o Davi Alcolumbre. Há acordo sim com o Rodrigo Maia. Há acordo sim com os líderes partidários da Câmara e do Senado. Não vai falar que não tem acordo. Não, é um entendimento. Pelo amor de Deus, né? É a mesma coisa. O presidente está trocando a palavra para falar não submetam ao Congresso, não façam acordo, não tem tomar lá da cá. Tem tomar lá da cá, sim, tem acordo. Ah, mas não acredito que isso só está querendo atacar o Bolsonaro porque está vendido para o Maia, para o Centrão. Meu amigo, você pode falar o que você quiser. Eu já ouvi que eu já fui na época do impeachment que eu era financiado pela CIA, pelo FBI, depois pelos sheiks árabes, depois pelos bilionários americanos do petróleo, depois pelo PSDB, a Dilma caiu, eu comecei a militar pela reforma da Previdência, pela PEC do teto no governo Temer, falaram que era financiado pelo MDB, pelo Temer, pelo Moreira Franco, agora começou o governo Bolsonaro, os petistas começaram o governo falando ah, se você tem cargo no governo, você recebe emenda, você é um bolsonarista, um fascista, não sei o que. Agora eu estou criticando o Bolsonaro, ah, mas você está lá com o Rodrigo Maia, você está lá com o Davi Alcolumbre, você é, não sei o que, é do Centrão, pode falar o que vocês bem entenderam. Agora, eu quero ver rebater o mérito do que eu estou falando porque é público os documentos que eu estou citando. Batam no mérito no que eu estou falando e prova que eu estou errado. Porque eu estou falando só verdade aqui. Tanto que, eu tenho certeza, eu tenho certeza que depois de exposto do que eu estou colocando, do que o Marcel Van Hatten está colocando, do que vários parlamentares independentes de direita estão colocando, o Eduardo Bolsonaro, pelo menos, se não o Jair, vão ser obrigados a se retratar e falar não, a gente não era bem isso. Porque é óbvio, primeiro que ele fala que ah, o governo tem 80 bilhões para fazer investimentos. Não! O governo tinha 130. Tem 80 agora que fez acordo. Tinha 130. Tem 80 agora porque fez acordo para fazer investimento. E aí, está passando esse dinheiro para o relator e eu estou apresentando três emendas. Primeiro, para acabar com a impositividade da emenda de relator e segundo, para acabar com a emenda de relator. As emendas que eu estou apresentando aos projetos do Bolsonaro são basicamente para destruir esses projetos do Bolsonaro que dão impositividade emenda de relator. Para acabar com esse acordo porque a gente já manteve o veto, beleza, vamos ficar como está, não precisa de projeto nenhum, não precisa aprovar projeto nenhum. Agora, eu ouvi o Eduardo Bolsonaro falando em plenário que não, para a gente manter a coerência a gente vai votar contra os três projetos que o governo mandou. Mas que coerência é essa? O seu pai mandou esses três projetos para cumprir acordo aqui na Câmara dos Deputados e no Senado. E agora você vai falar que não tem acordo nenhum e que vocês vão provar que não tem acordo nenhum porque vocês vão votar contra? O que adianta vocês votarem contra sendo que o partido de vocês está lá nani com 20 deputados que vão votar com vocês e o projeto vai ser aprovado de qualquer jeito? O grande problema é o seu pai ter mandado projeto, Eduardo Bolsonaro. Não adianta nada mandar o projeto, você fazer o discurso, votar contra e ser aprovado de qualquer jeito. Por que mandou os três PLN se não tem acordo? A gente manteve o veto. Hoje, com o veto mantido e com o meu voto para manter esse veto, porque eu sou completamente contra qualquer tipo de emenda de relator, o orçamento está livre para o governo. Se hoje o orçamento está livre para o governo, por que a gente precisa de PLN? Por que o governo precisa mandar três projetos? Para garantir que o relator tenha emenda impositiva para atender acordo com o Davi Alcolume, com o Rodrigo Maia, com os líderes da Câmara e do Senado. estão fazendo acordo e depois fazem discurso falando que estão sofrendo golpe. Então, tenham vergonha na cara e falem a verdade para a população que vocês, mesmo já tendo vencido no veto, mesmo sem precisar fazer acordo nenhum, estão de livre e espontânea vontade comprometendo o orçamento público, vinculando o orçamento público a um deputado de maneira inconstitucional, não transparente, porque esse recurso vai ser controlado via ofício, não é via votação na CMO. E que vocês estão fazendo esse acordo e mentindo, falando que não tem acordo nenhum e falando que são os heróis, os guardiões e a reserva moral da nação e que não tem diálogo nenhum com esse Congresso que é malvado, que é corrupto e quer derrubar o presidente. Isso é uma piada. Primeiro que o Congresso que quer derrubar o presidente derruba. Se o presidente está aí até agora porque o Congresso não quer derrubar o presidente. Óbvio, não tem essa de ah não, mas o Congresso quer, mas não consegue. Para derrubar o presidente basta o Congresso, o Congresso não precisa de mais ninguém. Então tem um grande complô para derrubar o presidente. Pelo amor de Deus, né? Respondam com fatos no mérito da questão porque se você quer ficar aí com teoria da conspiração que eu estou ligado a A, B ou C que é do partido que sou do Centrão não sei o que aí meu filho pode seguir a manada aí que você está fazendo militância bovina. E para você que ainda não comprou o nosso novo livro aqui pelo Antioro Record como um grupo de desajustados Derrubou o presidente MBL a origem está disponível em todas as livrarias pelo país um capítulo eu escrevo outro capítulo não escreve está muito legal muito divertido um sucesso de críticas e se você quer comprar online loja.mbl.org.br já está lá já está disponível para você que quiser é isso aí compre um livro que está muito maruxo